Foi em sua página no Facebook que o senador Roberto Rocha denunciou a precariedade do hospital Socorrão em Presidente Dutra. As imagens divulgadas em redes sociais mostram o que seria supostamente o centro cirúrgico completamente alagado após uma chuva. A unidade de Presidente Dutra é administrada pelo governo do estado e segundo relatos de funcionários o problema no principal hospital da região não se restringe apenas a parte estrutural. Neste outro vídeo, também postado em redes sociais, duas pessoas que supostamente são colaboradores do hospital mostram o leite que segundo eles estaria sendo servido durante o café da manhã. Esse leite aí, com todos esses resíduos aí de sujeira, servido aqui no café da manhã para nós funcionários. A funcionária diz que usou o leite durante a manhã e se assusta. Eu acho que eu vou desmaiar. Oh my God! Ninguém sabe nem o que é isso, gente. Isso aqui tudinho eu engolei, que eu tomei 10 copos. Em sua página no Facebook, o senador disse, esse é o centro cirúrgico do socorrão em Presidente Dutra. Bastou uma chuvinha ontem para que o hospital do estado ficasse assim. E ele ainda completou, toda aquela região depende desse hospital, que foi feito pelo saudoso governador Jackson Lago. Portanto, fica nosso apelo ao governador do estado do Maranhão. A Secretaria de Estado de Saúde informou através de nota que teria ocorrido devido a uma manutenção feita por uma empresa de telefonia e que os atendimentos continuam sendo realizados de forma regular. A Secretaria de Estado de Saúde.